Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, agora regularmente, gravando pra vocês a Penélope. Penélope já... Ai meu Deus, ela anda tão possessiva, gente. Eu não posso sair de casa, eu fiquei feriado em casa. Aí já viu, né? Voltei a trabalhar, pronto. Não posso trabalhar. A Penélope, se ela pudesse, ela me aprisionava. Botava uma bolinha de ferro no meu pé, entendeu? E ficava no meu ombro, tomando conta de mim. Até pra levantar pra eu, banho e a cozinha, ela reclama. Ela é muito possessiva, mas tudo bem. Deixa ela lá. Fica quieta, Penélope. Estão sentindo meu drama, né? Bom, mas tem que ser assim, senão não tem como gravar. O vídeo de hoje é uma dica que eu quero dar pra vocês, de um produto pra limpar o rosto. Muita gente já conhece a marca Biorea. Muita gente fala dos filtros solares, dos protetores, que são excelentes realmente. Eu até comprei agora um no Ebay, que é o Aquareach, que é um resistente à água. Tô esperando chegar, sabe, sei lá, Deus, quando que vai chegar aqui em casa. Mas, na minha ida aos Estados Unidos, este ano, eu encontrei um produto da Biorea, que é pra limpar o rosto. E me chamam muita atenção, porque ele é Biorea Free Your Pores, né? Ou seja, deixa seus poros livres. Então, eu vi que ele é um limpador, que ele também deixa a pele macia, ele hidrata e ele tem ácido salicílico. E aí tem escrito assim, Don't Be Dirt, né? Não fique sujo, não deixe sua pele suja. Então ele é assim, vou achar bem pertinho pra vocês. Aqui vocês estão vendo que a embalagem, ó, essa partezinha é transparente, exatamente pra vocês poderem ver as bolinhas que tem, as esferas azulzinhas. Tão conseguindo ver? Aqui, ó. Ele é branquinho, mas tem essas bolinhas azuis. Então, Biorea Free Your Pores. Ele é o seguinte, bom, ele é um limpador, como o meu próprio nome já diz, né? Pra tirar as impurezas, pra evitar o aparecimento de espinhas. Ele tem o ácido salicílico, que vai tratar também a sua pele. Então, assim, ele faz uma... Quando você passa... Deixa eu abrir aqui. Ele faz... Ele tem essa textura, deixa eu mostrar bem pertinho pra vocês. Ele tem a textura de um creme. Ele tem a textura de creme. Parece um creminho mesmo. E cheio de bolinhas azuis. A única coisa que eu não gosto muito, não que seja ruim, mas o cheiro dele me enjoa um pouquinho, assim, quando eu começo a esfregar, eu falo... Ai, dá vontade de cheirar logo, sabe? Ele não tem um cheiro, assim, tão gostoso pro meu gosto também, né? Gosto também, né, gente? Varia. Mas ele... Uma coisa que eu achei bem legal é quando você passa... Ele tem uma textura meio de creme. Parece que você tá passando um creme no rosto. E ao mesmo tempo, você começa a esfregar. Ele dá uma sensação na hora de limpeza. Creio eu, né? Creio por conta dessas esferas que vão explodindo no rosto, vão penetrando mesmo nos poros, vão limpando, vão fazendo esse trabalho. Não é uma escolhação super agressiva como de uma microdermabrasão, tá? Realmente não tem essa função. A função é ser um limpador profundo. Limpar os seus poros. A sensação que eu tenho é que ele tá ali esfregando, sabe? Tá fazendo a faxina nos poros, que é muito legal. E ao mesmo tempo, quando você tira o produto do rosto, a sua pele tá incrivelmente macia. Muito macia mesmo. Ele tem 2% de ácido salicílico. E aí que fala, né? Que a indicação dele é pra penetrar nos poros, pra controlar a acne. As manchas também. Ele dá uma redução nas manchas. E aí ele fala, né? Que se você estiver usando algum remédio, enfim, algum produto específico pra acne, Junto com esse produto aqui, né? Ele pode dar algum tipo de irritação. Claro que a sua pele já tá sensível por conta de um tratamento. Pense aplicando já um ácido, né? Algum creme bem abrasivo. E aí você aplica esse produto aqui, que tem o ácido salicílico. É aquela coisa, gente. No meu caso, o ácido salicílico, ele faz cosquinha, né? Pra quem já passou por tantos tratamentos contra acne, pra quem já usou todos os tipos de ácidos, de clareadores, já fez laser, fiz microdermabrasão, fiz dermarrolha, fiz tudo que eu te posso imaginar. Um ácido salicílico a 2%. Isso aqui, minha pele, ela gargalha, entendeu? Ela ri com um produto desse, assim, né? Mas tem gente que tem a pele muito sensívelzinha, que não tá acostumada a fazer esse tipo de tratamento, então pode sentir, principalmente se estiver fazendo um tratamento, usando outros produtos pra acne ao mesmo tempo, tá? Ele é muito legal, assim, realmente ele dá a sensação de pele muito limpa, muito macia. Eu acho que depois, pra você até aplicar a sua maquiagem, a sua pele, ela fica mais gostosa, porque eu acho que quando a gente fala muito em produto pra reduzir espinha, pra evitar o aparecimento de acne, o produto pra pele oleosa, muita gente imagina que a pele vai ficar seca, né? Que vai dar aquela sensação de craquelar. E a função desse produto é exatamente evitar que isso aconteça. É limpar os seus poros, é prevenir as espinhas, é tratar as que você tem, já que tem ácido salicílico. É deixar a sua pele limpa, né? Don't be dirty, né? Não deixe a sua pele suja. E ao mesmo tempo, a sua pele macia, continua macia, continua uma pele saudável. Porque hoje em dia, graças a Deus, os tratamentos evoluíram, os cremes evoluíram muito, mas eu peguei muita época... Ai, meu Deus, né? Idade é fogo. Mas eu peguei muita época dos tratamentos muito abrasivos, muito agressivos, que você ficava com a pele, nossa, completamente horrorosa. Porque aquilo ali era pra secar a espinha, então a gente secava a tua pele inteira. Bom, mas hoje em dia, graças a Deus, os produtos não daram. E a gente consegue tratar as espinhas, tratar qualquer problema que a gente tenha no rosto e manter a pele ainda bonita, né? Hidratada e tal. Então, eu procurei, porque vocês podem falar assim, poxa, Nanda, mas você comprou isso em Vegas. Eu comprei realmente em Vegas, eu comprei na... acho que foi na CVS ou no Walgreens, agora eu não lembro. Uma das duas farmácias lá nos Estados Unidos. Mas a boa notícia é que esse produto, vocês encontram ele no Ebay, tá? Eu não sei, pra falar a verdade, se ele tem, por exemplo, no Mercado Livre ou em lojinhas daqui. Mas no Ebay eu garanto que vocês encontram e não é caro. Ele tá, bom, ele tem 141 gramas, dura muito, 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 muito. Eu uso... é um pouquinho o suficiente pra limpar o seu rosto, você não vai gastar muito produto, garanto a vocês. E ele custa, eu vi, entre 21 e 27 reais. Bem barato, né? Em vários... em vários... é... vendedores aqui do Ebay. Então não é um produto aqui, ó. Deixa eu ver, visto recentemente. Ó, eu vi aqui por 8 dólares, vi por 7 dólares. 27 reais, 24 reais. Ó, tem por 20 reais. Deixa eu ver isso aqui de 20 reais. Ó, 6 dólares. Então, vocês acham ele... ele no Ebay... Deixa eu ver aqui se tem no Mercado Livre. Aguenta aí. Volta aí, gente. Olha, no Mercado Livre tem vários vendedores. Vários, vários. Tem muitos aqui, ó. Vários vendedores. E eu abri até um outro aqui que não era. Mas essa linha, Free Your Pores, ela tem... é... coisinha pra tirar cavo. Ela tem sabonete líquido. Ela é uma linha, na verdade. Não tem só esse... esse estolhante. Ela é uma linha completa, tá? Então, tem aqui, olha... Eu achei por 42 reais. Por 59, por 65. Então, ó. Tem um aqui por 64, tem por 90. Esse de 42. Vamos ver. 42 reais. Pode dividir em 6 parcelas de 7,84. Pode pagar no cartão ou no boleto. Envia pra todo o país. É um vendedor de São Paulo. E aí, vamos lá. Esse Biopore foi comprado nos Estados Unidos. Tem pérolas histéricas como alvo de desobstruir, né? Os poros. Eliminar as impurezas. Foda-se bem enrolado, né? Eliminar as impurezas. Deixando a sua pele com aparência saudável. Visivelmente mais suave. Mais lisa com apenas um uso. Tá? Eu, assim... Eu... Como eu falei. Eu comprei esse produto da Biore. Porque é uma marca que eu realmente conheci. E gostei muito, né? Dos filtros solares. Eu acho que é uma marca muito, muito, muito boa mesmo. Muito boa. Eu acho que o filtro solar mais sequinho. Ele o da L'Oreal. O toque seco. Foram os mais sequinhos que eu já usei. E é um filtro muito potente. Muito bom. Então, assim... Foi a primeira... Primeira vez que eu ouvi falar na marca Biore. Foi por conta do filtro solar que eu comprei do Japão. E... Mas eu vi que eles têm uma gama de produtos. E que tem vários produtos. Foi até esse aqui, ó. Vou mostrar. Esse aqui foi o meu primeiro produto da Biore. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no reflexo. Mas foi esse aqui. Que é um filtro solar. É. Mas vai muito além disso. Então, gente. Recomendo. Pra quem não conseguir comprar no e-bay. E não quiser esperar. Tem um pouquinho mais caro. No mercado livre. Aliás, eu nem achei tão caro. Esse vendedor que tá vendendo por 42 reais. Tá um preço super digno. Tá? Claro, gente. É Brasil. Né? Você vai pagar um pouco mais caro aqui. Mas... É... Se vocês pararem pra pensar. Um produto que tem ácido salicílico. Que limpa. Que hidrata. Que limpa os fóruns. E tal. Que faz isso tudo na farmácia. Às vezes você vai pagar muito mais. E é uma marca que eu... Há garanto que é boa. Que é de qualidade. Que vocês não vão se arrepender. Que realmente cumpra o que promete. É uma marca de altíssima qualidade. Então, a minha dica de hoje pra vocês é esse Biore Free Your Pores. Não precisa ir até os Estados Unidos pra comprar. Se você puder, melhor ainda. Eu, se Deus quiser, ano que vem. Estarei lá. Né? Fazendo mais comprinhas. Passeando bastante. Plano pra as minhas próximas férias. Vocês torçam. E... Enquanto isso não acontece. A gente, né? Se vira aí como pode. Compra no Ebay. Compra no Mercado Livre. Compra na lojinha. A gente dá o nosso jeito. Mas eu acho que... É... É legal repartir essa dica com vocês. Eu aqui eu dou várias dicas de produtos nacionais. Mas acho que de vez em quando não é um produto importado. Assim é bom a gente falar. E aliás, pra quem tá me perguntando o vinagre de maçã. Continuo usando na minha pele. Eu estou amando o vinagre de maçã orgânico. Continuo usando. E realmente, o bichinho é bom. Quem não assistiu, assista aqui no meu canal. Tem um vídeo falando, tá? Do vinagre. Dos poderes do vinagre de maçã. Eu comecei falando para a pele. Para o rosto. Mas ele tem várias outras indicações. Ele é bom pra cabelo. Eu vou testar no meu cabelo essa semana. Vamos ver. Aí depois eu volto aqui pra falar pra vocês. Mas pra pele. Eu juro pra vocês. Que as manchinhas que eu... Né? Ainda tenho, assim. Mas de melasma. Estão sumindo. Assim, de verdade. De verdade. Eu tava fazendo tratamento com... Ácido... É... Com ácido retinóico. Só o ácido retinóico. A pele continuava manchada. Melhorou e tal. Mas essa combinação agora do ácido retinóico com o vinagre. Gente. Por poder. Sério. Dê uma pesquisada. Assistam o meu vídeo, né? Na verdade. Olhem também aí na internet. Que vocês vão ver como... É bom pra saúde. Como um todo o vinagre de maçã. E... Produtinho pra limpar a pele. Recomendo esse aqui da Biore. Tá? Entre tantos que eu uso. Se vocês quiserem. Eu posso fazer aí uma... Um vídeo falando. Meus limpadores faciais. Eu não sei se eu já fiz. Não lembro, gente. É tanto vídeo. Mas se vocês quiserem. Eu gravo de novo. Não tem problema não. Gravo pra vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigada pela companhia de novo. Deixem suas sugestões. Seus comentários. Tá? E até o próximo vídeo. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.